Muito obrigada pelos esclarecimentos trazidos aqui a esta comissão. E eu convido o senhor Alain Rassen, Salvatierra, diretor jurídico do Conazep, que falará sobre os aspectos legais da segurança privada. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. É uma grande honra estar aqui. É uma oportunidade ímpar, deputada, que a senhora está nos dando para todos da segurança privada. Neste momento eu vejo a grande importância da união de todos. O tanto que isso faz é importante. E o mais importante ainda é vermos parlamentares que estão verdadeiramente à frente disso, dando voz, fazendo. E eu venho agradecer à senhora, deputada, em especial à senhora, a senhora nos recebeu sem hora marcada, sem absolutamente nada. É a primeira vez que tivemos o presidente Giovanni aqui, estava o Jônatas e outros integrantes. E a senhora nos recebeu prontamente e viu que as nossas pautas, as nossas matérias, aquilo que nós estávamos pleiteando, era algo legal, era algo que realmente era justo. E a senhora, prontamente, a senhora, junto com o seu gabinete e todos, está dando essa voz. Então, eu venho agradecer, porque nós brasileiros temos esse probleminha, né, deputada? A gente reclama, 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 mas esquece de valorizar aquelas pessoas que estão conosco, que estão verdadeiramente conosco. Então, eu gostaria de agradecer à senhora, em nome do Conazep, em nome da Segurança Privada, por isso que a senhora está fazendo por todos nós. Está certo? Bom, existem várias matérias jurídicas atinentes à questão de segurança privada, seja da área de vigilantes, escolta armada, transporte de valores, ou qualquer, ou a matéria também de bombeiro civil. Deputada, nós temos hoje vários problemas. Vou pegar a parte aqui da Thaisa, que ela já estava no gancho do bombeiro civil. A lei do bombeiro civil foi de 2009, onde foi atinente àquela questão daquela da boate Kiss. Se tivesse existido um plano, se tivesse existido, não quer dizer que não poderia acontecer, mas a probabilidade de aquilo não ter acontecido ou chegado no nível que chegou seria muito grande. Então, o Brasil tem esse ledo engano de que espera o problema acontecer, espera a catástrofe acontecer para tomar as medidas legislativas ou competentes do Estado ou da União. E eu acredito na questão do piso salarial. Hoje, nós temos uma diferença gritante no Brasil inteiro. Tanto que nós fizemos a propositura de um piso nacional de R$ 5 mil para bombeiro civil. E outra questão da preservação da nomenclatura, o que isso traria? O que é essa questão atinente da preservação da nomenclatura? Hoje em dia, o CBO, que é o Cadastro Brasileiro de Ocupações, ele prevê a questão do bombeiro civil. E quando, aqui no DF, eu acho que existem alguns outros estados, eu não vou falar, mas eu não tenho certeza quais são os estados. Mas aqui no DF, uma portaria do bombeiro militar proíbe, literalmente proíbe o uso de nome bombeiro civil. E isso dá margem às empresas, contratantes, empresas que prestam serviço, de contratar uma pessoa com serviços administrativos ou serviços gerais, e incumbe ele da função de bombeiro civil. Porém, só coloco o nome de brigadista. Porque, não, eu estou amparado pela portaria do corpo de bombeiro, porque eu não posso ter bombeiro civil. Então, isso vai atrapalhando nas questões atinentes à questão dos bombeiros civis, as garantias, as questões trabalhistas, salubridade, porque existe um cumprimento de uma CCT que não há. Nós, outra matéria também, deputada, que nós estamos fazendo um trabalho maravilhoso, é sobre a questão dos cumprimentos das CCTs, das convenções coletivas de trabalho, que não são cumpridas. E, como a senhora já tinha explanado, eu vou fazer já um requerimento à senhora, que essas notas taquigráficas também vá para o TST, Tribunal Superior do Trabalho, onde, falando que as CCTs, isso é unânime, deputada, é unânime. Nenhum local do país está pagando a CCT para o vigilante, para o segurança de evento, para o bombeiro civil, não está. Tanto que nós estamos ingressando com uma RPP aqui no TRT-10, justamente para tentar trazer. Mas sabemos, sabemos que é um conjunto, sabemos que é uma situação, também temos a consciência que o empresário, a carga tributária do empresário também é muito grande. E vamos estudar políticas, estudar situações que possam vir a favorecer, pois uma carga tributária muito grande, às vezes, inviabiliza determinados postos de vigilante, aí acaba sendo trocado. Não que isso seja justificativo, porém, é uma coisa que leva a outra. São coisas que uma coisa vai puxando a outra, infelizmente. Então, assim, hoje essas questões envolvem a questão de trabalho, a questão de salubridade, onde o segurança de evento, para a senhora ver, o segurança de evento, os vigilantes, eles não podem comprar o seu próprio equipamento, eles não podem ter o seu próprio colete balístico. Eu, como pessoa civil, eu posso simplesmente comprar um colete balístico para mim. Porém, para eu exercer minha função, eu não posso. A Polícia Federal não me permite. Então, isso é uma discrepância muito grande naquilo que pode e naquilo que não pode. Então, nós temos aí várias situações. Existe também a questão sobre o porte. Como é que eu, existe vários casos, isso, deputado, onde vigilantes que trabalham em bancos, transporte de valores, eles têm a sua família rendida em casa. E quando a família é rendida, os bandidos obrigam que ele facilite a entrada dos meliantes para adentrarem nas instituições financeiras e, assim, fazer o que tem que ser feito. Isso é muito... E o vigilante, ele não pode ter essa garantia. Concordo que tem que ter uma fiscalização, tem que ter, realmente, uma padronização. Não pode ser adeus da raça e distribuir. Tem que ter uma fiscalização, tem que ter um exame detalhado, tem que ter um acompanhamento, certo? Mas o próprio vigilante, ele já faz um curso, uma extensão gigantesca para que isso possa vir a ter. Para que ele possa exercer, para que ele possa emitir a sua CNV. Nós temos outro problema muito sério também, deputado, que é a questão sobre a clandestinidade no serviço da segurança privada. Existem muitos disso. E, infelizmente, muitos desses clandestinos e coordenadores são integrantes da segurança pública. Ativa. Isso é no Brasil inteiro. Então, são questões que você, aqui em Brasília, já teve em alguns eventos, deputado, é que foi uma coordenação, nesse sentido, por um coordenador, assim que eles se chamam, onde um dos integrantes dele estava com o comandante de prisão em aberto. E a Polícia Civil foi lá cumprir dentro do evento. Então, são coisas que, por conta que é um amigo policial, coloca para trabalhar, passa e não pesquisa antes, enfim, isso acaba atrapalhando na prestação do cidadão, que necessita daquela segurança, que necessita daquele socorro, que necessita daquilo que... E a segurança privada, deputada, ela é a linha de frente, ela é a ponta da lança. Se há um pequeno, um acidente, alguém escorrega ali naquele corredor, não é o corpo de bombeiro militar que vai vir fazer o primeiro APH. É o bombeiro civil daqui, que vai vir fazer os procedimentos, dependendo do que for, vai fazer uma análise de todo o cenário, vai ver se precisa destabilizar, se não precisa. E aí, sim, ele é direcionado. Eu acredito que... Acho que eu já vi até uma ambulância da Câmara dos Deputados. Ela é conduzida e tem um bombeiro civil lá. Então, assim também a segurança privada. Quando há o confronto dentro de uma agência, em uma discussão, em uma briga, dentro de algum evento, em alguma coisa, dentro de uma boate, quem é o primeiro a enfrentar não é o policial militar, o policial civil. É o segurança de evento, é o vigilante. Então, nós estamos na frente de tudo, porém, todas as garantias são poucas. As garantias, as estabilidades, as questões, os preceitos, aquilo que pode melhorar, e coisa que pode ser realizada. Por exemplo, o cumprimento das CCTs seria o mínimo. A Convenção Coletiva de Trabalho é justamente para isso. E esse é um dos requerimentos que eu faço à Vossa Excelência, para que possam essas notas serem direcionadas aos TRT, ao Tribunal Superior do Trabalho, para que começam a fazer um trabalho nacional. Começou a Polícia Federal, fez um trabalho ímpar, começou a fazer uma varredura no Brasil inteiro, fechando empresas clandestinas, empresas que não têm cadastro na Polícia Federal, oferecendo serviços de segurança privada. E é justamente isso, porque como elas são clandestinas e não têm as obrigatoriedades atinentes às empresas que têm que, assim, cumpri-las, ela cumpre de qualquer forma, ela faz de qualquer forma e, com isso, ela contrata a pessoa que não é qualificada com valor mais baixo. Enquanto o empresário que está lá com questões em dias, as suas autorizações perante a Polícia Federal e tudo mais, ela não consegue cumprir, por questão justamente de carga tributária e entre outras coisas. É um trabalho, deputada, maravilhoso. Hoje, o efetivo da segurança privada no Brasil, ele é maior do que o efetivo das Forças Armadas Juntas, Marinha, Exército Aeronáutica. A segurança privada, a senhora pode pegar em qualquer Estado, ela é maior do que o efetivo de segurança pública. Eu digo Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Detran, agente penitenciário. Então, a segurança privada, ela está aí. Nós não temos hoje voz, hoje, graças a Deus, hoje nós temos. Até ontem não tínhamos, hoje nós temos, graças a senhora, deputada, mais uma vez agradeço. Então, nós temos muitas matérias, outras questões também que foi, trago pela minha, a questão da mulher. Tem que existir um quantitativo mínimo, mas dando essa abrogatoriedade, essa responsabilidade também para as empresas e para os órgãos que contratam a segurança orgânica ou que necessitam a segurança privada. Tem outro projeto de lei também, que eu acredito que isso é muito importante, porque nós sabemos a questão da violência doméstica e nem sempre a medida restritiva de direito, ela é eficaz. Por que não uma autorização da medida restritiva de direito, uma autorização para as mulheres que assim a queiram, seguindo todos os requisitos, de exames e aptidões e tudo mais, que elas possam ter um porte de arma dentro da sua casa, sendo um dos requisitos da medida protetiva dela. Se ela quiser, o juiz viu, deferiu a medida protetiva, e com isso, com essa medida, um projeto de lei, para que essa medida, esse despacho do juiz, determinando a medida protetiva, autorize ela a adquirir uma, após a porte de uma arma de fogo. Porque a polícia nem sempre chega no momento certo, nem sempre há tempo de acudir a algumas tragédias que acontecem na questão de violência doméstica. Então, essa é uma das questões também do CONASEP que temos aí à frente. Está certo? Deputado, e mais uma vez eu agradeço, já extrapolei meu tempo, já extrapolei meu tempo, e eu agradeço muito essa oportunidade que a senhora está nos dando, agradeço muito a todos que estão aqui presentes, deixaram em seus afazeres, alguns estados viajaram um dia, estão aqui, eu agradeço a todos que estão aqui, e é isso, nós temos que nos unirmos, nos unirmos, porque enquanto continuar essa discrepância, esses duelos internos que não levam absolutamente nada, discussões infrutíferas, nada vai conseguir. O que vai conseguir é isso, união. Estarmos aqui pedindo de forma ordeira e democrática para que nós possamos alcançar aquilo que nós estamos almejando. Certo? Eu agradeço, agradeço, deputado, agradeço a todos. Essa presidência agradece a exposição importantíssima trazida aqui pelo senhor Alain, que é do jurídico do Conazep, e eu quero aqui também agradecer a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão online nos assistindo pelo chat da TV Câmara.